Eu vi quatro quadras soltas à solta lá no meio-lado Amarrei-as com uma corda e carreguei-as para a cidade Cheguei com elas ao lago e logo ao lado se puseram Foram ter com a família, com os amigos que ainda o eram Viram fados, viram viras, viram canções de revolta E encontraram bons amigos é mais que uma de quadra solta Uma vi um livro chamado, este livro que vos deixo E eu vi o velho as amizades, eram quadras do alheio Oh, iauai, já há menos que se encolha Oh, iauai, muita gente fala e canta Oh, iauai, já se vai soltando a bolha Já se vai soltando a bolha que nos tapava a garganta Oh, iauai, já se vai soltando a bolha que nos tapava a garganta Ora bem, tinha marcado o encontro com as quadras soltas Pois significa melhorado, como um touro ali às voltas Chegou-me aqui de sandeia, cumprimento a parentes E eu aqui encho de amostras, vocês são bem-se-centes Respondeu-me ao patrãozinho, um pelécio seca Estive a beber um copinho, uma quadra do Zeca Oh, iauai, ensinou-me um dia um caraca Oh, iauai, quando uma copa venceda Oh, iauai, corta-lhe logo a cabeça Corta-lhe logo a cabeça, encosta-lhe logo a cabeça Oh, iauai, corta-lhe logo a cabeça Corta-lhe logo a cabeça, encosta-lhe logo a cabeça Fez bastantes quadras soltas, não tinha sequer notícia Dirigia-lhe umas quadras e escrevia-as a polícia Respondeu-me com efeito, nós temos aqui metida Uma quadra sempre mais, que encontramos na na vida E que é uma quadra oral sem identificação E que uma quadra popular não precisa de cartão Se diz que pertence ao povo, o povo que vem a cá Eu quero ver a licença, o registro e o alvará Oh, iauai, quando sente o pé de um pobre Oh, iauai, dizem-me, olha-lhe o baixão Oh, iauai, quando sempre o rosto é rico Quando sempre o rosto é rico, acham graça ao piorão Oh, iauai, quando sempre o rosto é rico Quando sempre o rosto é rico, acham graça ao piorão Foi com a quadra popular, a procura de abestendo Quando o polícia de longe disse, venha aqui um instante Temos aqui uma outra, não sei se você conhece Desrespeita aos privados e diz o que lhe apetece É uma rima forçada em palavras estrangeiras E se veia a confusão entre as outras circunheiras Se for sua alegria já, que é pior que a irmã da minha Olha bem pra ela, é sua Olha bem pra ela, é minha Oh, iauai, nós queremos a espiça Oh, iauai, tinha eu ver ao pique Oh, iauai, não és que a cobalhada E não és que a cobalhada, é que é tudo o carique Oh, iauai, não és que a cobalhada E não és que a cobalhada, é que é tudo o carique A CIDADE NO BRASIL